E aí pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem, bem-vindos a mais um vídeo. É o seguinte gente, abriram a porta do carro da Juliette tentando invadir o carro dela e a coitada só segurando a porta, bicho. Eita, nós vamos ver esse vídeo, algo que eu achei um pouco... quer saber? Vou deixar vocês opinarem primeiro. Vamos assistir o vídeo e depois a gente opina sobre o assunto, beleza? Segue a gente lá no Instagram, primeiro link da descrição, tô esperando vocês lá, vamos nessa. Aqui ó gente, abrindo a porta do carro onde Juliette tava e tentaram tirar ela de dentro do carro. Olha que loucura, isso aqui é bizarro. Ó, ó. Meu, ainda... meu, eu acho isso aqui bizarro, eu achei isso aqui bizarro, vamos ver de novo, vamos ver de novo. Isso aqui eu achei bizarro. Olha a cara de assustada dela. Ó a cara dela, tenta segurar a porta, ó. Isso aqui é bizarro, cara. Isso aqui é bizarro, ó ela. Assustada, cara, assustada. Colocando a saúde da mulher em risco, tá ligado? Isso aqui é bizarro. Deixa eu ver, ó. Nem todo mundo tava com máscara levantada, ó. Tinha gente com máscara abaixada, ó. Máscara abaixada. Meu Deus, hein. Meu Deus, isso aqui é exagero, gente. Isso aqui é exagero com a mulher. Coitada da mulher. Tive que passar por isso. Gente, segue a gente lá no Insta. O Instagram é esse aqui, ó. Tá quase chegando a 3.100 seguidores. Pra você seguir, é só ir no primeiro link da descrição, clicar e seguir, beleza? Muito obrigado a todo mundo que curte e segue lá. Sou muito grato a todos vocês. E é isso, gente. O que você achou dessas atitudes dos fãs com a Juliette? De tentarem arrancá-la de dentro do carro? Comenta aí. Tamo junto, meus queridos. Eu tô mais tarde com mais vídeo. É nóis. Tempo junto, meu Deus. E tempo junto, meus queridos.